Pois é, não dá. Sem um golpear, não dá. Mesmo assim, a Kabum tenta ir pra cima. Pode ter um face check por ali, o Zantins pode ser eliminado. É tudo que o Flamengo precisa. Olha o face check! Foi pra cima, ainda tá de pé. Ganhou a sobrevida e olha o Riggi na backline. É pra tentar finalizar o jogo. A Kabum tenta brilhar. Já conseguiu o primeiro bate. Esquima do Goku, o Zantins ainda de pé. A perseguição é boa. O Exato vai se eliminar também na sequência. Tem double kill na jogada. O Dizu vai cair, vai cair. Triple kill. O Dinkedo!